Alô meus amigos e minhas amigas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você e dessa vez eu vou te mostrar para você o que você faz rosca em cano de ferro, é isso mesmo. Nós estávamos mexendo e falando esses dias aí, falando dos vídeos de serpentina, aquela serpentina que vai dentro da forneia, ela tem que ser feita com tubo de ferro, com cano de ferro né, e para isso fazer rosca né, toda a peça que você vai fazer tem que fazer rosca, aí você tem que ter um aparelhinho desse aí ó, isso aí chama tarraxa, essa aí é uma tarraxa daquelas tarraxas sem catraca da Caracol, pode ser outra marca né, mas tem que ser esse tipo, ou você tem que ter um aparelhinho desse aí ou então você tem que cortar os canos tudo na medida e levar um torneio para o motor de torneio fazer a rosca, que os bombeiros de hoje em dia, bombeiro hidráulico de hoje em dia, eles não faz mais esse serviço, não tem mais, não existe mais esse tipo de tubulação em casa, antigamente eu sou da época que só tinha cano de ferro, se fazer uma residência, uma casa só com cano de ferro, hoje passou para tudo para PVC e cano de cobre né, de metal para água quente, que agora já tem o PVC para água quente também, tá evitando até o metal né, mas antigamente os bombeiros iam fazer uma instalação hidráulico numa residência, era só com cano de ferro e eu tinha que ter os aparelhos para fazer um dos aparelhos, esse aí os petrechos, tudo para fazer rosca, agora você vê o tanto que o trem era complicado né, hoje os bombeiros de hidráulico cobram por ponto né, uma emendinha, você emendar um quartão, então tu PVC conseguia, então colocar nele um teio ou um joelho, uma coisa, é um pouco considera um ponto, agora você imagina antigamente os bombeiros tinham que fazer isso aí, tenho certeza que eles ganhavam menos do que os bombeiros hoje ganhavam com PVC, mas não é o problema nosso né, vai te ensinar para você, te mostrar como é que era feita as rosca, aí você tava mostrando, tava vendo lá essa paredezinha, tem uma, aqueles trenzinho de fazer a rosca, que chama, uns nomes engraçados, que chama cocinete, aqueles aparelhos, e essa, essa tarraxa aí, ela vem numa caixinha com dois, três jogos de cocinete, três jogos, é um de meia, um de três quartos e um de uma polegada, ela faz as três medidas de rosca nas três medidas, e para isso você troca os anelzinhos, esse anelzinho que é onde o cano tá dentro aí, e, e as dois, as duas cocinete que faz o jogo né, essas cocinete é aquele trecho enroscado que vai fazer a rosca, é o macho, chama de macho né, nos, nos torneios, é, aí se eu ia observar aqui como é que começa, é cada uma dessas pecinhas tem rosca da metade para frente, sabe, ela é lisa, então se ela começa, né, você vai andando em roda, e você põe, se ela prende na morsa, no torno, e os bombeiros também tinham um torno especial, que é um torno tipo V, que esse torno aí não prende muito, essa morsa aí não prende muito, daí trocando não, o outro eu pedi que mordiu com o gano rodado de jeito nenhum, aí era mais fácil de fazer, a outra que vai andando em roda, andando em roda mesmo, você tem aquele trecho, olha lá, passa um óleo de vez em quando, você tem que ter uma bisnaguinha de, uma botulinha né, para apanhar um óleo, então hoje tem esses processos de aerosol, de óleo aerosol, nesses antiferrúvios, esses lubrificantes, então você tem que roda um bocadinho, o trem começa a esquentar e ficar duro, você aplica um óleo que tem que vai andando em redor, e você toca para frente, aquilo não faz da primeira vez que nem torno mecânico vai fazendo não, você tem o meu motor também não faz, mas qualquer tipo é bem mais de um cheiro né, mas isso aí você roda, você acerta, tem uns parafusinhos de regulagem, começa aquele bambim e leva lá e olha lá, tá vendo, regulando os parafusos aí ó, é isso aí, você regula, dá mais uma volta, aí você leva lá na frente, você tem que dar uma volta para trás, um quarto de volta para trás, uma volta para frente, um quarto de volta para trás, mais uma volta para frente, mais um quarto de volta para trás, é que nem se andar assim, você vai andar, dá quatro passos para frente e um para trás né, viagem não rende, é muito complicoso mesmo né, esse é só para quem né, esse é só antigamente, hoje para quem tem que fazer um serviço com esse tipo de material, que hoje não usa mais, para trás, mas nós temos aqui o aparelhinho, essa catraca, temos aqui a serpentina né, a forneia que nós já mostramos para você, tem um outro vídeo aí já, se não tiver pronto, o velhete está bustocando por aí, de como é que não faz, como é que dá, faz um reparo, uma serpentina dentro da forneia, que é a dublação que esquenta, e se para esquentar com fogo tem que ser de metal, de ferro mesmo né, então esse aí, então nós temos que ter, ou se você tem uma forneia uma forneia desse tipo, uma serpentina esquentada da lenha, ou você tem que ter um tendência, eu sujeitar de levar a peça para o torneio, depois de pronto não é tão complicoso, mas até montar ela é mais que é mais difícil, mas depois de pronto, estragou um canto mesmo, você tira aí, leva no torneio, manda cortar outro e fazer a rosca mais fácil, mas para quem tem, ou para quem quer saber como é que funciona o trem, é desse tipo aí, você vai, olha, não é fácil não, meu filho, é fácil, a outra coisa, você tá vendo que nós estamos trabalhando assim de meio na vertical né, essa peça não pode ser trabalhada na vertical desse tipo, porque cada vez que ela vai comendo a rosca lá, aquela serraginha fulígio, como eu chamo que eu tenho, a ferragem que vai comendo, é que vai saindo, ela tem que cair no chão direto, por isso que tem que tá, o canto tem que tá na peça na horizontal, que é vertical, do jeito ela cai dentro da peça e põe em roda, essa aí meu, deu um problema na live para mim tirar daí, eu fui tentar tirar, eu tinha que tirar a peça da moça, bater para cair aquela serraginha de ferro, não sei o que me chamam, que eu tenho, ferragem né, é isso aí meu filho, um abração para vocês que tá assuntando os nossos vídeos, mais uma vez eu quero agradecer vocês, vocês não reparem de nós estar trazendo esse tipo de vídeo, porque às vezes você pode até não agradar, do tipo de vídeo, do tipo de nós falar, do tipo de conversar, o que que nós estamos mostrando, mas é por isso que nós temos mais de 150 vídeos, já passou dos 150 vídeos no nosso canal, porque você bisbiotando lá, com todo respeito, e que isso que nós quer que você bisbioteie mesmo, você vai achar um vídeo da sua nerd que te interessa, tem um ruído de tudo quanto há, tem as playlist que você já pode ir procurando para saber o que que é, e mais outra coisa, você chegando agora no final do vídeo, você vai ver que vai ter um lote de quadrinho de vídeo aí, espalhado aí, um para arriba, para baixo, para aqui, para ali, e uma bolinha com a cara do Zé Douradinho dentro, você clica nessa bolinha, você vai sair lá no nosso canal, que é para modo de você fazer inscrição, se você ainda não fez né, não perca tempo não, se você ainda não é um inscrito nosso, do nosso canal, aproveita agora, agora, acabando daqui a 20 segundos, faltando 20 segundos para terminar o vídeo aí, a gente deve estar aí botucando aí, clica nessa bolinha, e vai para o nosso canal, e se inscreve, e já aproveita e lá você percura outro vídeo para se assuntar, tá bom meu filho? Se você não for, já for inscrito, clica num desses vídeos aí, e assiste mais um do Zé Douradinho, que nós ficamos satisfeitos mais da conta. Nafe, nafe, Nenê, um abração pra você e do Zé Douradinho.